E aí, meus amores? Tudo certo com vocês, gente linda? E hoje, meus amores, resolvi gravar pra vocês. É um pouquinho do que eu faço depois que eu gravo um challenge, né? Não seria totalmente um skincare completo, porque eu vou fazer coisas básicas mesmo, só pra vocês verem. Resolvi gravar porque tem muita gente aí que pergunta. Mas, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, porque é muito importante pro crescimento. E dá like, por favor, gente. Compartilha com seus amigos, tá? Mas chega de blá, blá, blá e roda a vinheta! Vamos lá, meus amores. Pra eu remover maquiagem, eu uso lencinho, uso demaquilante. Como a maquiagem é muito pesada, eu vou tirar até meus cílios aqui, ó. Hoje a maquiagem foi muito pesada. Eu fiz uma maquiagem, um challenge lá pro Instagram. Então, se vocês têm Instagram, me acompanha lá, tá? Que vocês vão ver esse vídeo. Esse challenge, no caso. Vou ser lá no Instagram. Gente, tem muita coisa bacana. Eu posto meu dia lá. É incrível. Vou usar, ó, esse algodão de disco. Vou usar esse demaquilante da Fenza. Ó, que tá no finalzinho já. Esse demaquilante, ele é muito bom. Ele limpa, demaquila e perfuma a pele. Ele é maravilhoso. Como eu vou tomar banho, né? Obviamente, primeiro eu tiro a maquiagem, porque eu sou doida, né? A louca, né? Ó, eu faço assim, eu já encharquei meu algodão com demaquilante. O que eu faço? Minha pele tá cheia de base. Eu passei duas camadas. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas, ó, eu deixo assim, ó, um pouquinho, uns dois minutinhos. E tiro assim, fica mais fácil, ó. Remova mais rápido. Essa maquiagem é muito pesada. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas é assim, eu tiro o básico aqui e o resto é lá no chuveiro, com sabonete demaquilante, sabe? Aí eu passei um pouco, né? Passar um pouquinho mais. Tentando economizar. Olha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e agora eu vou acelerar o vídeo pra não ficar grande. Pronto, ó, do olho eu tirei, é... Não tirei totalmente tudo, né? Porque não tem como. Mas eu tirei a maioria do olho. E agora eu vou tirar da minha pele, né? A base. E lá no banho eu passo sabonete, como eu falei pra vocês. Sabonete demaquilante. Gente, com a água fria, tá? Não pode passar no rosto água quente. Pelo amor de Deus, não pode. Pronto, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho. Agora eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo. Gente, tá uma bagunça aqui. Vou tentar colocar as coisas no lugar. E na sequência eu vou tomar banho. E vou passar pra vocês o sabonete que eu vou usar. E o esfoliante, que eu vou passar esfoliante. A máscara eu vou mostrar pra vocês depois, tá? No final. Calma aí que eu vou pegar o sabonete. Voltei. Vou mostrar alguns que eu gosto pra vocês. Só peguei alguns, tá? Gosto desse sabonete da Nupio. Ele é muito bom, gente. Eu gosto dele. Ele é pequenininho. A única coisa que ele é pequenininho. Ele limpa profundamente, remove a maquiagem, sem ressecar a pele e pH da pele. Ele é maravilhoso pra todos os tipos de pele. Gosto dele bastante. Também gosto desse sabonete da Max Love. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem ácido iarulônico. Ele relaxa a pele. E ele tem biotipo da base de água de coco integral. Ele é bom. Eu sou apaixonada pelo sabonete também, só que acabou. Tem que comprar outro. É da Dermachem. Ele é maravilhoso, gente. Quem nunca usou... O meu número um é ele. Tanto é que ele acabou. Tem que comprar outro. Esfoliante. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é da Ludorana. Que ele é maravilhoso. É super baratinho. E é ótimo. Ele é 3 em 1. Ele faz uma limpeza profunda da pele. Ele revitaliza e amacia a pele. Ele é mara. Tem vitamina E. E ele é rosa mosqueta. Mara. Tem também esse aqui que é hidraden. Ele é ótimo pro banho também. Pra pele inteira. Mas pro rosto também. Ele é bom. Ele tem umas pedrinhas. Esse aqui é maravilhoso. Que não agride a pele. Ele é mara. Ele vende no Amarinho Fernando. Ele é ótimo. É que a luz tá na frente. Não sei se dá pra ver. Agora dá. Gente. Ele é mara. Ele limpa a pele. Ele esfolia. E dá pra você usar no seu corpo também. Ele é de coco. Mara. Só trouxe esses aqui pra vocês verem. Agora o que eu vou fazer. Eu vou tomar banho. Eu vou usar esse sabonete. E vou usar esfoliante também, gente. Por quê? Aliás. Eu vou usar esfoliante. Porque minha pele. Eu passei uma maquiagem muito pesada na minha pele. E eu tô precisando. E é isso. Quando eu terminar de tomar banho. Eu venho aqui mostrar pra vocês. Os produtos que eu vou usar. E a... Aliás. Eu vou mostrar a máscara. E qualquer dia eu venho aqui pra mostrar pra vocês. A minha skincare mesmo. Essa minha skincare que eu tô mostrando pra vocês. É uma básica. Vocês tem que ver a top mesmo. Mas é isso. Já volto. Amores. Acabei de tomar banho. E... Lavei até meu cabelo, gente. É tão bom. Tomar banho. Você fica bem relaxada. Agora eu quero deitar. Mas tem uma bagunça aqui na minha cama. Que eu vou ter que arrumar ainda. Mas enfim. Eu tenho uma mania de toda vez quando eu sair do banho. Pra tirar esse excesso. Porque não sai totalmente tudo. É... Com sabonete, né? Às vezes fica algumas coisinhas assim. Eu tenho essa mania de usar água micelar. Eu vou usar essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Nem mostrei. Ó. Tá no finalzinho. Essa água micelar é da Dermachem. Eu amo essa marca Dermachem. Ela limpa, demaquila, higieniza, hidrata, tonifica, purifica, refresca dia e noite, acalma e suaviza. E ela tem 250ml. Ela é ótima. Amo muito. Amo muito. Real. E vou passar essa água micelar no meu rosto. Só pra tirar o que restou na minha pele. Porque não sai totalmente tudo, gente. Olha aqui. Não sai totalmente tudo quando você lava com sabão. Por isso que eu tiro. Eu tenho essa mania. Mesmo que eu for passar máscara, eu passo água micelar. É uma mania que eu tenho, gente. Eu não consigo passar sem. Passar pelo menos uma água micelar no rosto. Ó. Agora, eu vou esperar secar. E na sequência, eu vou usar... Enquanto está secando, eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu vou usar. Eu vou usar essa máscara Power Masker. Que ele hidrata a sua pele. Ele é da Fenza. Ele tem um efeito hidratante imediato. E ácido e aerolônico. Parece ser muito top. É esse aqui, ó. Parece ser muito bom. E... Deixa eu ver quantos minutos eu deixo. Abrir o sachê, retirar a máscara facial hidratante, abrir totalmente. Colocar a máscara no rosto, que deve estar limpo e seco. Deixa agir por 20 a 30 minutos. Então, eu vou deixar 20 a 30 minutos no rosto. Enquanto isso, eu vou forrar minha cama. Vou deixar tudo ok. E volto pra mostrar como ficou, tá bom? Deixa secar mais um pouquinho. Ele tem formato de um rosto mesmo. Não é aquele lá, sabe? Que é líquido. Opa! Ele é assim. Secou. Ele é bem cheirosinho. Tá bem encharcado. Tá bem encharcado. Aí, gente, vai ficar geladinho. Quer ver? Ó, como eu falei. Pronto. Pronto. Agora, eu vou deixar agir por 20 a 30 minutos. E vou fazendo as minhas coisas aqui, pra gente tá pro meu lado, né? Aí, então, eu tô fazendo as coisas. Meu rosto está hidratando. Gente, é muito bom. Devei. Nossa, gostei. Pronto. Agora, eu vou fazer as coisas. Depois eu volto, tá bom, meus amores? Tá mostrando pra vocês. Você passou mais de 20 minutos. E, tipo, secou. Acho que minha pele... Secou mesmo, ó. Secou. Minha pele absorveu tudo. Aí, tem umas máscaras que eu passo e não tenho necessidade de passar ingratante. Mas esse, gente, infelizmente, eu sinto necessidade de passar um hidratante. Eu não vou conseguir dormir assim. Não sei se dá pra vocês verem direito. Aí, eu vou usar esse hidratante. Ele é ótimo. Ele é ótimo mesmo. Ele é da Face Beauty. Ele é pós-maquiagem. Hidratante facial, pós-maquiagem, dia de noite. Uso de ar. Hidrata, deixa a pele macia. Ele é recuperador e biotipo. Ele tem depantenol com ácido e arulônico. Ele hidrata demais. E eu passo, ó. Um pouquinho aqui. E aplico no meu pústito. Tão bom. Ele é da face. Olha, esse aqui, ó. Ele é ótimo. Amores, eu gosto também de passar essas pedrinhas. Ele é ótimo. Delícia essas pedrinhas, gente. Tem gente que fala que é pedra de Jade. Ela é muito gostosa. E eu gosto bastante. E quando você acorda, você passar também é maravilhoso. Tem gente que deixa no freezer pra passar geladinha. Que também é ótimo. Eu gosto bastante, gente. Mas é isso. Já passei meu hidratante. É basicamente isso que eu faço. E ai, gente. Tô tomando um chá desinchar noite. É bem gostosinho. Eu gosto muito de chá. Eu gosto de chá. Eu amo. Meu favorito é camomila. É uma delícia. Comenta aqui embaixo. Me fala se vocês gostam de chá também. Hum. E é isso. Esse foi o meu skincare. O mais básico possível. É no dia que eu tô com muita pressa, sabe? É essa. Depois eu vou trazer pra vocês o skincare topíssimo. Do jeito que eu faço. Que é com argila. Essas coisas. Comenta aí embaixo se vocês querem também. Que eu trago. E basicamente é isso. Agora eu vou deitar. Vou dormir. Que amanhã eu trabalho. E quem não é inscrito, se inscreva. Me acompanha lá nas minhas redes sociais. Que é o Instagram, sabe? Arroba anaclaudia.oficial.com2l Que tá babado. Eu tô olhando pro lado errado. Mas enfim. É isso. Um big beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.